Olá, estamos começando o programa Nossa Igreja desta semana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Como é bom estar com você que nos assiste pela TV União, também pela Web TV Beato Donizete do Santuário Diocesano de Itauaú e para você que nos acompanha pelas redes sociais da Diocese de São João da Boa Vista. Que bom ter a sua audiência, a sua companhia, a sua participação também em mais um Nossa Igreja. Nossa Igreja, Nossa Casa O programa de hoje tem como tema o Pai de Jesus, São José, que tem a sua solenidade marcada na liturgia deste ano de 2023 para o dia 18 de março. Mas antes disso, eu quero convidá-lo e convidá-la a rezar, a colocar o coração em oração, a elevar um louvor ao Senhor através da oração que Jesus nos ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Você pode acompanhar imagens de comunidades aqui da nossa diocese e quer ver imagens da sua comunidade, da sua paróquia aqui na nossa igreja? Mande para a gente através dos nossos canais de comunicação. Vamos então saber um pouco mais sobre São José, o Pai de Jesus? Dia 19 de março, nossa igreja celebra o dia de São José. São José é uma figura que aparece entre as devoções cristãs desde os primeiros séculos. Já na Era Patrística, nós temos textos de Santo Agostinho, São Jerônimo, São João Crisóstomo, onde nós vemos destacadas as virtudes de São José e como ele pode ser modelo para nós cristãos e modelo para o seguimento de Jesus Cristo. Ele que acolheu a Jesus como o Pai Adotivo. Esse título de Pai Adotivo de Jesus é dado já pelos santos padres a São José. Outros santos da igreja, grandes santos como São Bernardino de Sena, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, sempre se disseram devotos de São José e relataram até mesmo experiências místicas onde eles contemplaram a poderosa intercessão de São José sobre seus pedidos, sobre a sua vida interior e sobre o progresso espiritual em que eles iam tendo durante a sua caminhada. Para nós, São José é celebrado no dia 19 de março porque o bem-aventurado Pio IX ouviu o pedido dos bispos durante o Conselho Vaticano I, em que eles pediam para que se fixasse São José durante uma data específica no calendário litúrgico e também para que o proclamasse patrono universal da igreja. E assim foi feito. Desde então, São José é o patrono da igreja universal. Muitos papas já recorreram à intercessão de São José, como São João XXIII, que o proclamou padroeiro do Conselho Vaticano II, ou mesmo o Papa Francisco, recentemente, relembrando os 150 anos da proclamação de São José como patrono universal da igreja, nos presenteou com a carta apostólica Patris Corde, no qual ele refletiu sobre as virtudes do coração de pai de São José. Nas Sagradas Escrituras, São José é uma figura silenciosa. Ele nada diz, mas ele responde a Deus com as suas atitudes e com os seus gestos de amor a Jesus e a Maria, que nós também possamos aprender com São José, a dar o nosso sim, não só com palavras, mas principalmente com as nossas atitudes, vocação, mais do que uma resposta, é uma ação. Neste ano vocacional, São José também é uma inspiração para cada um de nós que queremos seguir a Jesus Cristo. Em nossa antigo sede de São João da Boa Vista, São José é especialmente celebrado na cidade de São José do Rio Pardo e em Estivagerga, onde ele é o padroeiro, o grande patrono dessas cidades. E como padroeiro universal da igreja, ele também é com certeza um santo que derrama inúmeras graças sobre a nossa diocese. Pedimos que o Espírito Santo continue iluminando essa sua vocação no seminário, também a todos os dons que você tem recebido e está colocando à disposição da igreja e de todos nós, de todos nossos irmãos que estão próximos de ti aí neste momento de formação. Vamos agora imaginar o seguinte, imagine o seu desenho chegando até as mãos do Papa Francisco. Agora imagine ainda se você tem apenas 5 anos de idade. foi o que aconteceu com a Iris, da cidade de Mococa. Ela que é vencedora do concurso de desenho para criança e adolescentes que participaram do IAM no Brasil. Vamos saber um pouco mais com um trechinho de uma live que foi realizada no último sábado com os vencedores deste concurso. Então foi lançado, né, no ano passado, nós lançamos aí o concurso de desenho, onde nós colocamos aí como tema, né, esse concurso ele consistia no quê? Numa elaboração de um desenho em que retrate a perspectiva do participante acerca da seguinte motivação. Está fazendo 100 anos que a IAM, a Infância e Adolescência Missionária, é uma obra do Papa. O que isso significa para mim? Nós vamos começar com uma pequenina missionária de apenas 5 anos de idade, Lorena. Isso! A mãe Suelen e o pai Fernando, né? Bem-vinda! Iris, deixa eu te perguntar uma coisa. Você participou do concurso de desenho? Sim. Sim? O que você fez no teu desenho? Eu fiz o Conselho da Terra, os meninos conversando sobre Deus, e o conflito com as moedinhas caindo dentro. Isso! E ela também fez o arco-íris e o terrasinho. O que mais? A igreja. E o que mais? Uma pombinha? É! A Iris, ela tem apenas 5 anos e ela tem um assessor, né? Eu vou convidar aqui o assessor, o Reginaldo, para estar aqui conosco. Tudo bom? E aí, como que foi motivar o seu grupo a participar desse concurso de desenho? Foi bom. Muitos tentaram, né? Graças a Deus, a Iris foi escolhida, né? Estar aí para representar a diocese. Foi muito bom, muito prazeroso. A gente vai, eles estão sempre motivados na obra. Alexandra aí, que é coordenadora diocesana de São João da Boa Vista. E aí, Alexandra, como que foi motivar aí os assessores da sua diocese para participar desse concurso de desenho? A Paula? A princípio, as crianças ficaram sabendo do concurso de desenho na nossa Ediã, em outubro do ano passado. Ficaram bastante animadas, né? Com a expectativa de poder participar e, quem sabe, conseguir ser o grande vencedor. Porém, eu notei que depois, na hora de sentar e pensar nesse desenho, houve um pouco de insegurança das crianças. Nós tivemos que conversar bastante. Colocar, né? Que é importante expressar o que pensa, o que sente sobre a obra. E era essa a nossa vontade, né? Enquanto quem estava procurando o desenho para este concurso. A representação do sentimento e do pensamento da criança. Mas alguns não conseguiram, como o Reginaldo colocou. Tentaram ficar inseguros, não conseguiram. Então, foi muito bom, foi muito positivo incentivar e motivar. Aqueles que não conseguiram, perceberam que não era tão complicado. Então, havendo outras oportunidades, eu acredito que eles vão ter coragem, e executar esses desenhos ou qualquer outra atividade que a gente proponha. Mas, a princípio, teve muita expectativa. E acho que a expectativa também ajudou nessa motivação. O fato de estar enviando esse desenho para o Papa. E você, Iris, o que você sentiu quando o teu desenho foi escolhido na Diocese de São João da Prova Vista? Eu me senti incrível. Oi? Ficou alegre. Eu fiquei feliz e alegre. E o que que você gosta de participar da infância e adolescência missionária? Aham. É? Gosta? O que que você faz na infância? Eu oro a Deus, conto algumas orações, e conto, então, com o Gabriel. Muito bem. Então, aí, a Iris, né? Foi uma das selecionadas da faixa etária de 4 a 6 anos. Então, Iris, parabéns. O teu desenho foi escolhido para representar o Brasil. E o teu desenho vai chegar no Papa, gente. Olha o desenho dela. Eu vou já mostrar na tela para vocês. Aqui, eu vou fazer assim. Agora, você foi escolhida. Ela nem sabia, gente. Eu chamei aqui ele só para participar da live. Não falei para ninguém que eles seriam aí os escolhidos, né? Então, vamos agora mostrar o desenho da Iris. Parabéns, Iris. E agora, vamos torcer para você nessa etapa internacional. Nosso grande abraço também aos assessores das Pontifícias Obras Missionárias da nossa Diocese, Alexandra, Reginaldo, a toda a família da Iris também. Boa sorte. Estamos rezando por você aqui. Vamos agora ouvir a palavra do pastor que hoje tem a participação do Monsenhor João Paulo Ferreira e Elo Vigário-Geral. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos amigos e amigas, neste quarto domingo de quaresma, nos encontramos com o Senhor que vem iluminar a nossa vida. O episódio do cego que Jesus cura à beira do caminho é um grande convite para que nós nos lembremos que na noite pascal, no dia do nosso batismo, recebemos a missão de ser luz do mundo. Os olhos são chamados lâmpada do corpo. Então, nós corremos muitas vezes o risco de nos enganar com o que nós olhamos, com o que nós vemos. quando Samuel vai à casa de Gessé para ungir Davi, rei, ele se impressiona com o tamanho, a beleza dos irmãos de Davi. Deus diz para Samuel, olha, não se anime aí com o que você está vendo, não é? Não foi esse grandão, bonitão que eu escolhi. Então, quando ele vê Davi, ele entendeu que a sua visão estava meio perturbada. Muitas e muitas vezes também nós temos a nossa visão perturbada porque nós nos distanciamos do que Deus deseja. E Samuel unge Davi, rei de Israel. No evangelho de hoje, vemos Jesus que cura o cego. Grande problema dos cegos de nosso tempo não é que fiquem cegos por querer, é que não se descobriram cegos ainda. O pior cego é aquele que acha que enxerga bastante, que enxerga bem e que acaba conduzindo as pessoas ao caminho da perdição. Os discípulos veem um homem cego e perguntam para Jesus quem pecou? Ele ou seus pais? Será que ele é castigado por um pecado que alguém cometeu ou porque ele tivesse cometido algum erro? Jesus nos livra dessa visão catastrófica de que um pecado, um erro se degenere num castigo futuro. Não! Jesus diz não, ninguém pecou. A sua doença, a sua dificuldade é um momento oportuno para Deus manifestar a sua misericórdia. assim nós vamos vendo esse diálogo entre Jesus, os discípulos, o rapaz que ficou curado, seus familiares que lavam as mãos porque seriam expulsos da sinagoga e a palavra final que o evangelista João coloca nos lábios de Jesus quando ele determina que os fariseus estão fora do reino porque não querem comunhão com Jesus. Jesus também convida nos hoje a ver o reino de Deus instaurado inaugurado entre nós quando nós conseguimos ver o bem que as pessoas fazem quando nós conseguimos iluminar o caminho que as pessoas andam para que não se percam nem se desviem quando nós somos luz que aponta caminho da bondade da verdade da libertação para as pessoas os pais do ex cego com medo de ser expulso também da sinagoga dizem olha esse é o nosso filho que nós tivemos e que nasceu cego mas como ele recuperou a vista eu não sei te dizer pergunta para ele que ele mesmo tem idade para dizer também nós meus irmãos e minhas irmãs precisamos dizer para as pessoas como é que Deus abre os nossos olhos primeiro ele nos deixa ver as nossas fraquezas para não ficarmos acusando as fraquezas dos nossos irmãos e mais ainda para que os nossos olhos aprendam sempre a enxergar o bem que Deus realiza na vida nossa e na vida dos nossos irmãos agora os fariseus são aqueles que não aceitam Jesus não aceitando Jesus também rejeitam o seu julgamento Jesus disse eu vim ao mundo como luz eu vim para fazer um julgamento para que aqueles que não enxergam comecem a enxergar e aqueles que pensam que enxergam fiquem cegos e aí então os fariseus lhes dizem porventura nós também somos cegos Jesus responde uma palavra muito interessante para nós para nossa reflexão se fosseis cegos não teria esculpa mas como dizeis nós vemos o vosso pecado permanece irmãos vamos deixar Jesus hoje limpar a catarata do nosso egoísmo limpar a catarata da nossa autossuficiência do nosso orgulho para poder enxergar melhor o que Deus deseja para cada um de nós a sua luz seja acesa na nossa vida e nós trilhemos os caminhos que fazem acontecer ressurreição na sociedade onde nós vivemos na nossa família na nossa comunidade Deus abençoe você sua família seus amigos amém Monsenhor muito obrigado por estar compartilhando conosco todo o conhecimento e também toda essa reflexão deste quarto domingo da quaresma estaremos aqui de volta se Deus quiser na semana que vem contando com a sua audiência e participação o nosso igreja fica por aqui tchau tchau Nossa Igreja Nossa Casa Legenda Adriana Zanotto